Ô, covinhado, tamanho da rabiola aqui. Essa pipa é minha, vamos ver, cadê a pipa? Nossa, alope pão. Ô, filho, tira a mão daí senão pica o pau no seis dois. Tá vendo que a pipa é minha não, caralho? Doido, filho. Ô, o grauto, esse cara, mano. Você gritou com nós? Rapaz, o último que gritou comigo tá três farm pra dar terra, mano. Vamos dar essa pipa aqui, filho. Dá essa pipa aqui. Vagabundo. Que que é isso, Samuel? Ué, tá louco, filho? Mané. Filho, você vai ver, eu vou chamar o meu primo ali pra vocês. Vai ver se esse negócio vai ficar assim, irmão. Vai tomar no... Pode chamar quem você quiser, filho. Só pelo teu tamanzinho. Chama lá. Genética da tua família e teus primos é desse tamanzinho, pô. Só tapa na cara. Chama quem você quiser. Vambora essa pipa aí que é nossa. Vambora. Vou falar de mal, te dou uma chinelada aí, rapazinho. Ô, cabelolinho gigante. Só pegar a pipa pra você, viado. Qualquer coisa eu sou deficiente. Se alguém perguntar, viu? Não, beleza. Qualquer coisa eu sou deficiente. Já demorou. Tem força. Uhum. Rapaz, agora eu entendi o que que você falou. Nossa, o que que você está arrumando? Hoje eu mato muito. O que que você está arrumando, viado? É agora. Ô, viado. O que você está arrumando? Ô, viado. Vocês estão me assustando? Quem pegou a pipa dele aí? Foi aí, viado. Vai lá. 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 Vai lá.